Meu produtinho saiu pra entrega! Tô ansioso! Vem em mim! Chega pra mim! Chega pra mim! Ai meu Deus! Eu acho que a minha encomenda chegou. Vou fingir que eu não sei de nada. Vou ficar agindo como uma pessoa normal. Espera ele chamar também. Vai chamar não? Não é aqui. Eu tô te vendo, hein? Cadê a minha entrega? Ele não vai me chamar não? Me chama, por favor. Não, ele vai embora. Não vai embora. Não é pra mim. Ai que ódio, não é pra mim. Meu Deus que era assim o correio. Aquele louco, ele foi lá em cima da volta. Mas chegou acreditando. Era ele sim, aí ele foi lá em cima na rua. Deu a volta pra depois parar aqui. Ele não sabe que a gente tem ansiedade, ele não sabe. Ele não tinha feito isso comigo, ele não tinha feito. Mas agora chegou! Tá vendo? Tá tudo aqui. Eu já tirei da caixa. Mas aí agora eu vou abrir cada coisa e eu vou mostrar pra vocês também. E vou falando por que que eu comprei, onde eu comprei, quanto eu paguei. Vou deixar o link pra vocês. Por que que eu escolhi comprar esse estilo de ring light também. Falar das vantagens. Ai, tô muito feliz! Bom, basicamente, o que que tem aqui? Vem junto um pau de selfie, porque ele fica aclopado aqui na ringue. Pra colocar o celular. Eu consigo usar o celular tanto na vertical, quanto na horizontal. É só soltar aqui o negocinho. Pronto, consegui aqui. E aí eu só... Tá vendo? Eu faço assim... Ele fica preso. E aí eu faço assim com ele, pro lado, pra cima. E ele fica do jeito que eu quiser. Isso tá escrito aqui que é um produto de brinde. Que veio, então muito obrigadinho. Aqui dentro... Tem a fonte, né? Eu amei essa opção, porque... Os ring lights que a gente tem de opção pra comprar. Grande parte deles, eles vêm com USB. E eu não queria USB, porque muitas vezes eles nem vêm a caixinha. Pra gente ligar. Então eu teria que usar do meu celular. Eu não queria. Eu queria uma coisa à parte. Que eu consiga ligar ele em qualquer lugar. Que eu não precise ficar carregando nada. Além da fonte, ele vem esse cabinho aqui. Que é o controle. Que eu consigo regular os modos. Que é... Ele fica piscando. Piscadas mais devagar. Piscadas mais depressa. Esse daqui do meio. Ah, e não sei todos. Depois eu vou testando com ele aceso. Aí eu mostro pra vocês. E aí ele vem com essas ligações. Isso aqui eu ligo aqui na ring. E essa outra parte eu ligo a fonte pra acender. E tem a opção também de ligar direto. Eu não preciso usar esse controle se eu não quiser. Se eu quiser a luz sempre só acesa e eu não quiser controlar. Eu consigo ligar ele direto na tomada também. Vantagens, né amores? Vantagens. Esse daqui é o... O suporte pro chão. Então eu vou colocar o... O tripé aqui. Esse daqui é o tripé que eu vou abrir também. É... O tripé foi uma das coisas que... Que eu analisei bastante antes de comprar. Eu vou contar também por quê. E aqui é a ringue. Ai, que coisa linda. Eu não já montei não, né? Eu não montei não. Não montei. Confesso que assim, eu apanhei um pouco pra montar. Porque... Pra que manual, né gente? A gente não usa manual. Agora eu tenho um monte de plástico bolho pra explodir também. Tô felicíssimo. Já tô amando o real. Porque eu vou mostrar pra vocês como que eu gravava meus vídeos. Tanto tiktok. Qualquer coisa que eu precisava fazer. Eu tenho essa capinha. Com essa coisa aqui que ela levanta. Tá vendo? Assim. E aí o que que eu fazia? Eu colocava isso aqui. Aqui assim, ó. Colocava com um... Tutorial gambiar, né? Aí eu vim aqui na minha janela. Que tem essa entradinha. Encaixava aqui assim. E deixava o bonito do celular. Aqui. Adeus dará. Tá? Ou então quando eu precisava muito da luz do sol. Que é quase sempre. Eu colocava aqui na grade. Assim, ó. E aí o celular que lute pra ficar. Era assim que a gente faz... É assim que faz vídeo com luz natural. Porque aqui da janela eu fico atrás da janela. Então... Não dá. Mas agora, meu amor... Eu tenho uma ring light. Então eu posso botar isso aqui em frente a minha janela. Aqui eu encaixo o celular. Ai, amei. Acho que a noite é melhor pra mostrar, né? Aí eu faço o teste pra vocês. Ai, que lindo! Já estou usando o meu tripé, minha ringue, pra gravar pra vocês. Amei. E agora eu vou contar tudo sobre o preço. Onde eu comprei. É... Ai, que lindo o passarinho. Tudo bom, passarinho? Eu comprei pelo Submarino. Eu fiz várias pesquisas de vários modelos. Tem um modelo super padrão. Que é tipo esse daqui. E aí eu fiquei assim... Hum... Será se compra ou será se não compra? Por quê? Porque tem questão de tamanho também da ring light. O diâmetro dela, né? A quantidade de polegadas. E isso influencia muito na qualidade. Porque um dia, uma polegada menor, você tem uma iluminação menor. Então isso também influenciou na minha compra. Porque eu queria já comprar algo que fosse bom. Mas eu não queria algo que fosse muito caro também, né, meus amores? Porque a gente sabe. E foi assim muito, muito rápido. Eu pedi dia 4, de agosto, dia 4, terça-feira. E aí eles me entregaram hoje, dia 10, na segunda-feira. E eles tinham falado que era o prazo de 11 dias úteis pra poder entregar. Mas aí, antes de comprar lá no Submarino, eu fiz as pesquisas e tal. Vi esse fornecedor. E eu gostei dessa ring light. E aí lá eu vi que tinha o nome deles. Então eu consegui achar o site deles. E eu entrei lá no site, vi que eles produziam outros produtos. Eu senti uma confiança. E lá no site deles tinha o telefone. Então eu entrei em contato com eles também, porque eu tinha algumas dúvidas. Que dúvidas que eram essas? Lá na descrição do produto fala do tamanho do tripé. Que é uma das coisas que me levaram a comprar esse. Porque eu tenho 1,83m de altura. Ou seja, eu preciso de um tripé que seja alto. Pra eu conseguir fazer uma gravação que me pegue por inteiro. Que não fique de baixo pra cima. Que eu consiga colocar nessa visão frontal. Sobre esse negócio aqui, suporte. Eu também mandei mensagem perguntando que não tava descrito certinho lá no produto. Eu tô usando qualquer outro negócio mesmo de pau de selfie ali. Porque eu não sabia. Ele ficava assim na foto e não tava pra saber se dava pra dobrar. Então dá pra usar tanto na horizontal quanto na vertical. Porque eu gravo tiktok. Então eu preciso do vertical e eu gravo lá aqui pro meu canal. E eu preciso dela na horizontal. Fui pesquisando. Vi que a maioria dos tripés que existem hoje com um preço não muito absurdo. Eles tem o diâmetro das luzes, né? Da ring. Muito pequeno. Acho que em torno de 26, 10 polegadas. Uma coisa assim. E aí eu vi esse daqui. Ele tem 41cm de ring light. Eu não sei converter isso pra polegadas não. 14, 15, 16, não sei. Mas eu sei que é muito maior do que o convencional. Então foi uma das coisas que eu fiquei assim. Ah meu Deus, eu preciso desse. E aí eu gostei super. Uma das coisas também que eu gostei bastante. É que é um produto artesanal. E quando eu entrei em contato com o pessoal que produz. Pra tirar as dúvidas. A moça foi assim. O amor da minha vida. Ela me mandou vídeos no... Ela filmou lá na hora. Das dúvidas que eu tive, né? Ela falou, não. Funciona desse jeito. Essa aqui você consegue girar e tal. É... Dá pra fazer isso que você quer. Não dá pra fazer. Então assim. Ela foi super atenciosa. Um beijo. Obrigadinho. Deixa eu falar pra vocês o nome do lugar da loja que eu comprei. Ah, chama Requinte Art. Acho que vocês devem estar louco pra saber o preço que eu paguei nessa ring light. Ela é super completa. Vocês vão... Pasmem. Sério. Eu paguei 309 nessa ring light completíssima. Outras que são super inferiores a essa em questão de diâmetro, né? Que eu falei. De potência e de luz. Elas são tipo 390, 350. Em questão da luz. Ela vem com... Achei. O número de watts ou watts, não sei. Dessa é 36. E das outras, né? Que é essa do modelo mais padrão. Deixa eu ver quanto que é. É 24. Eu vou falar 24W porque eu não sei pronunciar a porqueira do trem. 24W. E essa que eu comprei são 36. Então assim, a potência de luz é maior. Ela tem luz tanto branca quanto amarela. Eu ainda não descobri como é que faz. Se tem jeito de regular só uma delas. Eu paguei de 12 vezes, meu filho. Porque a gente, né? 12 vezes sem juros. De 25,75. Então assim, eu acho que foi um bom investimento. Até agora, uma das coisas ainda que eu não aprendi direito a usar é isso daqui. Então eu tô usando o meu outro pau de selfie. Porque ele tá muito maleável aqui na ponta, sabe? Então eu fui colocar o da horizontal aqui pra gravar. E aí ele ficou meio torto, meio assim, sabe? Com peso, sei lá. E aí não fica reto. Então talvez eu use esse meu mesmo. Gente, o que que é isso? Tem um on e um off aqui. Não sei. Será que vai dar pra ver? Tá vendo aqui que tem uma coisa USB. Uma coisa de on e off. Atenção. Sem bluetooth. Mas eu não faço ideia pra que que sirva isso aqui. Agora é só esperar ficar a noite pra gente fazer os outros testes. Uma outra coisa também, ele vem com esse outro suporte. Eu vou tentar montar aqui com uma mão só. Falhei já, né? Mas tudo bem. Porque aí caso você não queira usar o tripé, quiser colocar na sua mesinha, penteadeira, sei lá o que que você tem aí. Deus, vai ser difícil. Pera aí. Tcharam! Você consegue colocar ele pra colocar de suporte em cima da sua mesa. Deixa eu me afastar aqui pra mostrar. É grande, menino. Olha o tamanho disso. Tá vendo aqui, ó? Tem a luz amarela e a luz azul. E aqui atrás, deixa eu mostrar como que é. Nossa, gente. Eu sou péssimo, né? Pra demonstrar as coisas. Tem o cabinho que a gente liga as coisas aqui. E esses grampinhos aqui que você consegue prender o seu pau de selfie. Uma outra vantagem que eu esqueci de falar é que essa ringue, ela é reclinável. Então eu consigo soltar a chavinha aqui e aí eu puxo esse ganchinho pra frente. Posso deitar ela e ir pra trás, pra frente. Então ela consegue ser reajustável nesse ponto. E também na altura aqui. Eu rodo isso daqui pra soltar. E aí eu consigo descer ela. Descer esse ferro pra ela ficar mais baixa. Ou subir. Acho que dá pra subir mais um pouquinho. Então dá pra eu ajustar super bem conforme a minha necessidade. Eu achei o acabamento dela super bom, super bem feito. Não é grossa, tá vendo? Então assim, o acabamento é bem fofinho. É artesanal, né? Super bem feito. Adivinha quem voltei? Já tá de noite. Zero sol. E aí eu vim testar a iluminação da ring light à noite. Vou ligar aqui pra ver. Eu já vi como é que ficou, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha que tudo. Que perfeição. Eu devia ter passado um trem na minha cara. Limpado o brilho, né? Mas enfim. Eu amei demais. Deixa eu ver a distância que fica. Ah, ele tá super de boa, né? Como eu não vou gravar? Olha só. Amei essa iluminação. Agora eu vou testar. Tem uns botões aqui que eu não sei mexer ainda. Aqui tem uns modos. Vamos trocar pra ver. Aí, legal, né? Fica piscando assim. Muito bom! Vou usar pra nada, eu acho. Tá, vamos ver o outro. O outro fica oscilando. Vocês estão vendo? Fica oscilando, tá? O outro também fica oscilando. Gente, quem não usa essas luzes? Pra quê? Ah, esse aqui é uma coisa meio balada. Bater cabelo? Tá, né? Enfim. Mas pisca, pisca. Minha câmera é péssima, então vai ficar estourando. Aí eu vou parar de falar que a minha câmera é péssima. É o que eu tenho. E esse também pisca. Parece que tá tirando foto. Entendi, acabou já. Eu acho que acabou. Tá, esse é o primeiro botão que troca os modos. Não sei quantos modos foram. Tem um aqui que chama Speed, velocidade. Vamos ver. Ah, vai ficar aumentando a velocidade das coisas que já fica piscando. Hum. Ah, mas gente, é um controle legal, né? Às vezes alguém precisa disso. E um outro chama Light. Que ele estabiliza a luz. Ela para de piscar, para de ficar oscilando. Eu sei que tem os níveis. Deixa eu ver. Ah, tá vendo? Engraçado. Não sei se fica subindo umas coisas. Não sei. Mas aqui no Speed, eu consigo ir regulando a intensidade da luz. São oito, ó. Esse é o primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa é a luz mais forte. É a única que, pelo menos aqui na minha visão, não fica passando umas listras. Não sei se é porque é a tela do meu celular também. Que caiu. Quebrou. Espero que só a película. Mas assim, eu amei o resultado. Achei que ficou ótimo. Super me atende. Eu já fiz uns testes aqui também, gravando TikTok com a luz. E funcionou, assim, super. Então eu vou conseguir fazer meus TikToks à noite também, sem problema nenhum. Super recomendo essa ring light. Assim, até agora, pra mim, a experiência tá sendo super positiva. Quem quiser comprar a sua, o link tá aqui embaixo. E me conta o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo também que eu vou responder pra vocês. Tá bom? Então, ó. Um beijo. Tchau. Vamos carrinho. Mas olha, acho que é. Que ela é boa. Se o meu celular focasse... Vou tentar fazer com a câmera traseira. Pera aí. Vamos ver se o foco... se vai focar. Uma pele cheia de óleo e rastros de espinha. Dá pra ver que é uma câmera boa. Ó, que é uma... Que a ring light é boa. Eu quase me esqueci de falar que o pau de selva que vem de brinde, que eles enviam... Tem uma outra coisa legal também. Que é... Vou mostrar o que é. Aqui do lado tem uma chavinha, tá vendo? E essa chavinha aqui, se eu soltar... Vou desenroscar aqui. Tá vendo que fica a entradinha... Quem tem câmera, né, profissional... Ou aquela... Acho que compacta também. Consegue encaixar na ponta aqui pra poder colocar no suporte... Da... Da ring light. Então... Outro ponto positivo, gente. É muito perfeito essa ring light. Então, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.